Por exemplo, nas outras experiências que eu tive como analista, por exemplo, eu tinha dificuldade para saber para onde o meu produto está indo. Porque às vezes a gente está na empresa e a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco. Mais importante do que isso é que além de a gente estar no mesmo barco, a gente precisa estar remando para a mesma direção. E o acelerar também ajudou a organizar essa direção. Eu sou uma pessoa que gosta de usar bastante planilha. Eu gostava bastante de usar planilha e não deixava minhas planilhas de lado. E o acelerar também permitiu fazer esse controle do futuro. Então, através das listas lá que tem dentro dos projetos que eu consigo configurar um roadmap, eu consigo trazer uma visão do futuro do produto, que direção que ele está indo. Então, dentro do projeto, quando eu era PO, eu ia organizando as releases. Então, eu já sabia que tem uma coisa bem estratégica para o produto, vai sair daqui um mês, vai sair daqui dois meses. Então, ele permite você atrasar essa visão, não só das coisas que você está fazendo hoje, mas ele permite você estimar as atividades que você tem para o futuro. E isso é muito bom quando você tem essa visão, sabe? Claro que você vai adaptando isso conforme o produto vai evoluindo, mas você ter essa visão, assim, de qual direção que você vai chegar, sabe que o seu produto vai chegar, isso ajuda demais para quem é analista de negócios. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto